Ai, ai, eu virei a noite totalmente nesse computador aqui, eu não aguento mais ficar olhando pra tela do computador E eu acho que já tá quase entardecendo de novo, nossa, eu acordei, não, sério, olha, já vai ficar de noite de novo Eu passei quase o dia todinho mexendo no computador Ai, eu tenho que parar com isso, cara, eu tenho que perder esse meu costume, porque se eu continuar assim não vai dar não Não, 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 não dá pra mim continuar assim não, não dá pra mim continuar assim não Tá errado isso, tá errado isso, eu fazer isso, tá errado Tá, eu vou fazer o seguinte, que eu tô com fome, eu vou descer ali no mercado e eu vou, eu vou, eu vou comprar alguma coisa, né Vou comprar alguma coisa ali no mercado, que o seu jura sempre deixa eu pegar as coisas ali no mercado pra mim poder pagar depois, né Eu sempre pego e eu pago depois Seu jura, boa, tá? Seu jura? Seu jura? Seu jura? Oi, oi, cadê o seu jura? Ah, como assim? Que? Um garoto? Ah, como assim? Como assim? Ah, moça, você tá falando o que, moça? Por favor, só me fala, você tá falando o que? Ah, moça, licença, cadê o seu jura? Ah Sua, seu jura, sua senhora, jura-si Ah, jura-si? Não, tá errado isso, ô moça, é, por favor Então pode ser você, me atende mesmo Mas como assim um garoto nessa cidade? Você tá brincando comigo? Ah Pode pegar o que quiser, gatão Ah Eu pago Tá, 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 tá maluca na cabeça? Não é possível Ah Toma, chocolate? Não, 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 obrigado, moço, obrigado Que, 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 que Como assim? O que que tá acontecendo aqui agora? Ué, ué, ué Tem alguma coisa errada nisso Tem, tem alguma coisa muito, muito errada nisso Por que que ela veio dar uma de doida? Do nada, ela veio dar uma de doida, assim? Cara, não é assim não que funcionam as coisas Eu vou, eu vou, pera, eu vou, eu vou Já sei, já sei o que eu posso fazer Eu não vou mais naquele mercado, não Vou ali na dele Aqui, ó Tem alguém aqui, tem alguém aqui, ó Tem um policial aqui, pelo visto, ó Pera, pera, é, 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 um policial Policial! Ô, seu polícia Seu polícia Me ajuda aqui Seu polícia Vem cá, por favor Ah, ô, 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 senhora policial É, me ajuda, me ajuda, por favor Eu fui ali no mercado E a moça simplesmente ficou impressionada Porque eu era Ah Ah Um garoto não é possível Nessa cidade Ô, moça Como assim, policial? Deixa eu te perguntar Policial, é Tem uma doidinha ali no mercado Pera aí Ela falou Você também falou que um garoto Nessa cidade Moça, qual, policial Qual o problema desse garoto? Qual que é o problema desse garoto? Hein? Me fala Qual o problema? Ah Espera, por favor Tudo bem Eu espero Ué Ué, não entendi Ah Que Que Um buquê de rosas? Não, 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 não Não precisa não Toma Não precisa não Não precisa não, policial Obrigado Te achei lindo Ah, é policial Olha, tem gente me chamando ali, ó Licença, policial Depois eu falo contigo Que 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 Isso Cara Tá Tá acontecendo O que agora? Uma loucura Aqui? Só pode? Que loucura Que é essa? Que tá acontecendo Aqui Aqui Que eu não tô Acreditando nisso Não, tem alguma coisa Errada aqui Tem alguma coisa Errada aqui Tem Tem uma coisa Muito errada aqui Isso não existe A policial ali do fundo Ela Ela simplesmente Deu uma de maluca Também Igual a moça do mercado Falando que um garoto nessa cidade E tudo mais Isso não existe, cara Tem alguém aqui, tem um preso aqui Oi, seu presidi... Oi Você é um garoto? Sim, presidiária Eu sou um garoto E qual o problema? Como assim mentira? Não existem garotos aqui nessa cidade Como assim não existe garoto? Me explica mais, presidiária Não pode falar Por favor, fala Mas te achei gato Outra, outra dessas Ela vai ficar ali Calma, isso não é possível Isso não tá acontecendo comigo Isso não tá acontecendo comigo Tem alguma coisa muito errada acontecendo nessa cidade E eu quero muito saber o que que é Eu quero muito saber o que que é Porque do nada acontece uma coisa dessas E isso... Não, não Pera, eles estão... Ó, já sei o que tá acontecendo aqui Agora eu acho que eu entendi As garotas aqui estão ficando malucas É isso Só pode Mas realmente, cadê os garotos dessa cidade? Eu realmente não encontrei nenhum Nem um único garoto Andando pela cidade Tipo, nenhum Se eu fosse um, tava tudo bem Mas nenhum garoto Tava andando Pela essa cidade E isso é totalmente esquisito Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou ir logo pra cá Opa, um carro ali Um carro ali Corre, corre Pera, não Pera, o carro tá ali Carre, o carro tá ali Carre, o carro tá ali Carre, o carro tá ali Pera, pera, pera Corre, corre, corre Corre, 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 corre Será que ele vai parar? Será que ele vai parar não? Acho que parou Parou, parou aqui Parou aqui, parou aqui, parou aqui Pera aí Outra garota Lindo Um homem Me beija Como assim, moça? Moça Não, não se aproxima não Um garoto aqui Moça, não se aproxima Não Moça, moça Não, não Pera, pera Moça, tá maluca Outra garota Outra garota ficando maluca Pera, não é possível Isso tá acontecendo Eu vou ficar aqui no meio da moita Eu vou ficar aqui no meio da moita Calma Agora eu posso pensar O que que tá acontecendo aqui? Aquela garota Ela tentou me beijar Ela nem me conhecia E ela tentou Me beijar Não Isso acabou de acontecer Eu não tô sonhando, né? Isso não é um sonho Isso é realidade E ela Tentou realmente me beijar Cara, isso não existe Não existe Tá, eu Ó, já sei Se eu voltar ali Tentar conversar Opa Uma garota passando ali, ó Garota Ei, garota Garota, garota Garota, garota Garota Peraí, de bike Oi Oi, 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 oi Moça É Você pode Eu posso falar com você? Ah, espera Não, não Calma, moça Não fala nada, não E já sim Respondeu a sua pergunta Que eu sei que você vai perguntar Eu sou um garoto É É, moça Sim É, moça Por favor É Moça Não fala nada Deixa eu só te pedir uma ajuda Você pode me informar O porquê Que tá Todas vocês estão desesperadas aqui Porque eu sou um garoto Pode me explicar Nessas idades Nesse server Nesse servidor Só garotas Garotas não existem aqui Só garotas moram aqui Então, pera Como que eu vim parar aqui? Mas tô muito feliz Ah, quer namor Quer namorar Comigo Ah, moça Então Muito obrigado Pela informação Corre, corre, corre Ela me viu 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 Ela tá me procurando Ela tá me procurando Ela tá me procurando Tá, beleza Escapei dela Então, peraí Isso significa que eu sou O único garoto Desse mapa Desse... Ai, cuidado Eu sou o único garoto Desse servidor Cara Como que eu vim Para aqui Eu só lembro que eu passei A noite inteira jogando Como que eu vim parar Nesse servidor Nesse mundo Isso pra mim não existe Caraca O que que aconteceu? Isso não faz um pingo Um pingo De sentido Tipo, nem um pouco De sentido Nem um pouco E isso é muito estranho Eu vou pra... Ah, que isso? Gay Oi, moça Oi, e aí? Calma, moça Calma, moça Calma, moça Sim, eu sou um garoto Corre, 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 corre Beleza, beleza, beleza Ok Tá Eu não posso ficar aqui Eu tô no banco Tá Uma menina Sobe aqui Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Mais uma menina Mais uma garota Cara, eu realmente não tô sonhando Isso aqui tá acontecendo Isso tá acontecendo de verdade As garotas estão desesperadas Porque eu sou um garoto Eu acho que não era pra existir garotos aqui, né? Talvez, acho que não Ai, caraca E agora o que que eu... Ai, licença Eu vou explicar Eu tava aqui no banco Porque eu tive que sair correndo Aconteceu um problema Ah Ah Ah, um homem Ah Ah Calma Não tô desesperada Ah Ah Como assim? Como assim? Ah Ah Ah, então você Você é minha amiga então, né? Ah 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 E vou te ajudar Que bom Muito obrigado, moça Hum Hum Muito obrigado Mas Como assim? Você é homem Sim, vou te ajudar Mas Mas o que? Mas o que? Ah Quero o meu Beijo Gatinho Ah moça Obrigado pela informação Ai Coi, 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 coi Não, loja de roupas Não Aqui Ah Aqui Que eu posso ter paz O que que tá acontecendo nessa cidade Só tem garotas Cara Que mundo que eu vim parar Eu entrei no servidor que só existem mulheres Isso não é ruim Mas tipo, tão todas super Desesperadas Pra poder me beijar Cara Eu acho que é porque elas nunca jogaram em outro servidor que tinham garotos Deve ser por isso, talvez Mas isso é muito estranho Porque realmente eu não vi nenhum garoto O cara do banco era um homem A pessoa que falava no banco era um Outra garota Deixa ela continuar andando Não vou nem falar nada Deixa ela andar pra lá Ela tá indo pra cá, deve tá indo pra escola, eu não sei Só sei que eu vou correr pra cá E eu não sei o que eu faço agora, eu vou voltar pra minha casa E vou tentar voltar pro meu mundo, fazer algo E por aqui tem a policial E por aqui tem a presidiária Ai cara, eu tô com muito medo agora, tô com muito receio O que que eu vou fazer pra eu poder voltar pra minha casa E por aqui tem a presidiária